Esse é um dos melhores notebook gamers pra jogar em 2023, e eu vou te mostrar o porquê, vem comigo! Começando pela parte estética desse notebook, vocês conseguem ver que ele tem um design mais moderno, essas cores cinzas e opacas. Uma coisa que eu já consegui notar aqui é a questão da textura dele, que tem um leve tom de ranhura aqui nessa parte de cima. Já na parte de baixo ele tem uma textura normal, uma textura lisa, certo? Eu particularmente gostei muito dessa palheta de cores desse notebook, e já aqui no centro desse modelo a gente possui o logo da Dell, bem bonito por sinal. Eu vou tentar jogar ele um pouquinho contra a luz, porque ele tem um pouco de reflexo, não sei se a câmera vai conseguir capturar certinho, mas como vocês podem ver é um detalhe aí. Aqui na parte de trás ele vem na coloração preta, e um detalhe que eu não curti muito particularmente é a questão das manchas. Esse notebook ele acaba manchando muito fácil, você vai mexendo, tocando nele, e acaba ficando mancha de dedo muito facilmente. Não é algo que atrapalha muito, mas vale a pena ressaltar. Bom, virando aqui o notebook pra conhecer um pouco mais da parte traseira dele, a gente consegue ver nessas duas regiões que tem uma saída, que são dos coolers desse notebook. Que são responsáveis por fazer toda a refrigeração do sistema e do hardware desse modelo aqui. Tanto que aqui na parte lateral dele você consegue ver que a gente possui várias saídas de ar, que auxiliam no fluxo de ar do notebook pra refrigerar dele melhor. Pouco mais pra baixo nessa parte lateral a gente possui uma outra saída de ar, e como vocês podem ver aí a gente possui duas USBs, que podem ser utilizadas pra você conectar perifériques adicionais, como um mouse ou um teclado se você quiser. Aqui na outra lateral desse notebook ele possui uma porta RJ45 e uma entrada P3 para fone de ouvido e microfone. E além disso, possui essas outras duas saídas de ar aqui em conjunto com todas as outras já presentes no notebook, auxiliam na antecipação de calor de forma mais eficiente. Aqui na parte traseira ele possui um conector de energia, um HDMI 2.1 pra conectar um monitor, um USB 3.2 e um USB tipo C já integrado com o DisplayPort. A gente possui também essas outras duas saídas de ar grandonas aqui pra auxiliar no refrigeramento. Então vamos abrir esse notebook pra falar um pouquinho mais sobre o teclado desse carinha aqui. Abrindo aqui o notebook a gente já consegue perceber que o teclado dele vem nessa coloração laranja, que é um downgrade em relação aos modelos anteriores que vêm numa versão RGB. O lado positivo é que esse novo modelo já vem com o teclado no padrão ABNT, como vocês podem ver ele possui esse cedilho aqui. Já aqui nessa parte acima do teclado ele possui essas passagens de ar, que servem para a respiração do notebook, auxiliando ele a se manter mais frio. Já desliguei aqui as luzes pra vocês verem um pouquinho do efeito de iluminação desse teclado. Ele possui três modos, sendo ele um desligado, um um pouquinho mais fraco e um mais intenso. E como eu já disse anteriormente ele não possui mais iluminação RGB, se mantém apenas esse modelo laranja. Sobre o hardware presente nesse notebook como processador ele possui um i5-12500H com 12 núcleos e 16 threads, que é um processador muito poderoso. Já de memória RAM ele possui apenas um pente de 8GB DDR5, rodando a 4800MHz de frequência, porém você pode fazer um upgrade se você quiser, já que possui um slot livre. Na parte de armazenamento, esse modelo conta com SSD NVMe M2 de 256GB, que já é um bom tamanho pra você instalar alguns jogos e programas. A placa Wi-Fi dele é uma Killer Wi-Fi 6 AX1650, que já conta com Wi-Fi 6 de última geração. Pra finalizar, esse modelo conta com a placa de vídeo RTX 3050, que funciona muito bem com o processador i5-12500H que já vem nesse notebook. E essa versão em específico da RTX 3050 vem com apenas 4GB de RAM, mas já é o suficiente. Então bora conhecer um pouco da parte interna desse notebook. Nessas regiões aqui temos os dois coolers que fazem a refrigeração do notebook, juntamente com a saída de ar. Temos aqui a placa de rede desse notebook. Dois slots de memória, sendo um ocupado já com uma memória de 8GB. Um slot para SSD NVMe, que já está ocupado. E uma bateria de três células. E aqui tem um downgrade em relação às versões anteriores, já que aqui era pra ter um outro slot NVMe que eles acabaram retirando. Bom, uma das coisas que não me agradou muito nesse notebook é a questão de você não conseguir fazer um upgrade de NVMe nele. Já que ele só tem um slot de NVMe, então pra você fazer um upgrade você teria que trocar, tirar esse e colocar um novo. Outro ponto negativo é que agora o teclado dele é só esse laranja aqui, já que nas versões anteriores dele ele tinha um RGB no teclado. Eu dei um benchmark SSD aqui e ele atingiu 3200MB de leitura e 3150MB de escrita. Resultados bem satisfatórios. Sobre a tela desse modelo aqui, se trata de uma tela com painel IPS. Que vocês podem perceber enquanto eu viro o notebook, já que de diversos ângulos ele não perde tanta qualidade de imagem. Que por se tratar de uma tela IPS, possui qualidade de cor muito superior a outros modelos que você vê no mercado que possuem painéis VA. E além do painel IPS, a tela desse notebook suporta até 120Hz de frequência de atualização. Ideal pra que você queira jogar um joguinho mais competitivo como Valorant ou CSGO. Já que nesses jogos uma alta taxa de atualização pode proporcionar uma vantagem em relação ao seu inimigo. Falando um pouquinho sobre a fonte desse modelo aqui, é uma fonte que vem com um cabo com conector de 3 pinos e uma fonte de 180W de potência. Ideal pra acompanhar o desempenho desse notebook. Falando em desempenho, fiz um teste aqui com esse processador no Cinebank. E esse processador atingiu altas taxas de pontuação, beirando os 11 mil pontos. Ficando atrás apenas de alguns modelos como o Ryzen 9, Ryzen 7 e 7 e 9 que são processadores topo de linha. Bom, já que vocês querem ver um teste em jogo, bora testar esse notebook dentro do COD Warzone. Já dentro do COD Warzone, esse notebook me surpreendeu muito. Já que ele conseguiu manter taxas de quadros muito altas, ficando ali acima de 70 FPS em boa parte da gameplay. Mesmo em momentos de trocação com mais animações e efeitos, o FPS se manteve muito estável. O que realmente surpreende, já que o COD Warzone é um jogo muito pesado. Por isso, o COD Warzone é um jogo tão bom pra testar a performance do seu computador. Já que ele exige tanto do processador quanto da placa de vídeo. E como vocês puderam ver, o Dell G15 se saiu muito bem no COD Warzone. Se mantendo em temperaturas estáveis, não esquentando tanto. Que é uma melhoria em relação ao modelo anterior. Bora testar em um outro jogo então. Já que dentro do Valorant, a gente consegue usufruir melhor da alta taxa de atualização do Dell G15. Já que o Valorant, por ser um jogo mais leve, consegue atingir altas taxas de quadro. Eu estou utilizando os gráficos do Valorant no modo competitivo. Ou seja, coloquei os gráficos no baixo para obter mais FPS. E como vocês podem ver, o Valorant rodou lisinho. Se mantendo em todo momento durante a gameplay acima dos 200 FPS. O que é mais que o suficiente para a taxa de atualização de 120 Hz desse notebook. Bom rapaziada, agora eu vou mostrar um pouco da qualidade sonora desse Dell G15. Bom, como vocês puderam ver, o áudio dele não é tão alto assim. Mas se você está em casa, de boa, querendo ver uma série. E você está sem um headset, por exemplo, ele atende muito bem. Então esse foi o review do novo Dell G15. Com um i5 de 12ª geração e uma RTX 3050. Que na minha opinião é um ótimo custo-benefício para se jogar, trabalhar e renderizar. Ainda mais com essa tela IPS que proporciona uma qualidade de cor excelente. Bom, espero que vocês tenham gostado desse review. Deixem o like, se inscrevam para fortalecer. E até o próximo vídeo. Falou!